Bom dia, nesse documentário, iremos falar sobre Minas Gerais do século XVIII e sua importância diante da economia brasileira e da história do país. Confira agora com o nosso repórter, diretamente de Minas Gerais. Então, a gente estava lá no trabalho e ainda nada começou a mostrar. Ei, Vitor, está gravando. Sai, Vitor, só cala a boca. Enfim, quando se trata de religião, as Irmandades Mineiras se formaram a partir da insegurança e instabilidade no cenário mineratório. No século XVIII, leigos e instituições sem o catolicismo fundaram uma religiosidade peculiar, onde todos eram aceitos, homens, mulheres, negros, brancos. A sociedade mineira foi formada a partir de descoberta do ouro, quando pessoas de várias regiões e de várias nacionalidades ou profissões foram para o local das minas para a exploração. Todo ano, os portugueses e aventureiros iam para as minas, independentemente da sua classe social. Essas pessoas passaram a ser chamadas de emboabas, tempo pejorativo e inventado pelos paulistas. Houve um conflito chamado a Guerra dos Emboabas, onde os emboabas acabaram expulsando os paulistas da região e os forçando a procurar minério em outros locais. Em 1709, foi criada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, para garantir a taxação do metal e aumentar o controle político sobre a região. A partir de 1711, surgiram as primeiras câmaras municipais na área para regulamentar e administrar os espaços públicos. Em 1720, foi criada a Capitania de Minas Gerais, separando a de São Paulo e ampliando ainda mais a presença de Portugal na região. Moleque idiota, estou com raiva de você. Com tudo o que aconteceu, não havia uma lavoura e existia uma escassez de alimento. Então, foram criadas as rotas com a necessidade de abastecerem a cidade e transportar o ouro. A coroa, então, transformou algumas dessas rotas em estradas reais, para controlar e fiscalizar o escoamento do ouro. As rotas foram muito importantes para a expansão urbana e para promover a integração entre as diversas regiões da coroa. O objetivo delas era ligar a região litoral carioca às regiões produtoras de ouro de Minas Gerais. Os tropeiros eram responsáveis por todo o transporte e comercialização em partes da colônia. Os tropeiros que vinham de Salvador e Rio de Janeiro já tinham produtos vindos de Portugal, entre outras coisas. E os tropeiros paulistas levavam roupas e alimentos para as minhas. Tá, eu preciso ir. Eu vou te livrar. Tchau. Ju, tá gravando. As rotas comerciais foram criadas para abastecer a cidade com roupa, comida e outras coisas necessárias para a sobrevivência da população. Nessas rotas foram formadas pilas, poços e arraiais que contribuíam para a criação de mercado interno e o crescimento da América Portuguesa. Os tropeiros iam por essas rotas para abastecer Minas Gerais, transportando e comercializando mercadorias em várias regiões da colônia. Agora, de volta com o Vitor para falar das doenças da mineração. Não sobre as doenças que prejudicaram os mineiros na época da mineração. Lá no passado, eram expostas as más condições de vida, onde respiravam substâncias tóxicas, como a sílica cristalina. A fibrose modular pulmonar, por exemplo, foi uma das doenças que mais os afetou, por dificultar a comunicação entre os mesmos, por prejudicar o pulmão. Além dela, podiam sofrer de cegueira e fungos nos dedos, pois como alguns ficavam na veira dos rios, as luzes solares repletiam nos rios e acabavam cegando. Já os fungos apareciam principalmente nos dedos dos mineiros quando as pontes dos dedos ficavam enrugadas por conta da quantidade de tempo que passavam dentro da água. Agora, a estrada real com Jujuba Corri. Em 1703, Portugal e Inglaterra assinavam um tratado de meta, onde Portugal conseguia alguma vontade de poder vender o seu vinho na Inglaterra e, como troca, a Inglaterra vendia seus tecidos manufaturados para Portugal. Como os vinhos custavam mais baratos do que os panos ingleses, Portugal ficava devendo dinheiro para a Inglaterra. Logo, não era com o vinho que se pagava os tecidos ingleses, e sim com o ouro encontrado no Brasil. E nesse tempo, os trajes de Portugal ficavam parados. E já no Brasil, o pacto colonial impediu o desenvolvimento manufatureiro. Consequentemente, o Brasil, nessa época, era um país que mandava matérias-primas para outros países, ou seja, exportava produtos primários. Sem muito beneficiamento, então era exportado o produto bruto para depois importar o produto industrializado, manufaturado e mesmo alguns artesanais. Por essas características, o Brasil sempre foi um país periférico, no qual os países centrais, Portugal e Inglaterra nessa época, dependiam de suas produções e os periféricos dependiam do mercado. A mineração, uma atividade muito presente no Brasil no século XVIII, contribuiu para a relação de subordinação e dominação que o país encontra. Já que o ouro minério, altamente explorado na época, era exportado para Portugal, que por sua vez o enviava para a Inglaterra, de onde este minério era encaminhado para preencher uma grande parte do mercado internacional. Até hoje de hoje, o Brasil se encontra numa situação de subordinação, por conta de sua posição no mercado mundial. Exporta produtos brutos, como o ferro, pela empresa mineradora brasileira Samarco, por exemplo, e importa produtos industrializados, feitos a partir dele, como aviões e computadores. Essas atividades influenciam a economia do Brasil, por isso são essenciais para esse país. Voltamos com Dora, a aventureira para falar das igrejas doida barroca. Mano, preste atenção! A Igreja de Ouro Preto, conhecida pelo nome de Igreja de São Francisco de Assis, foi uma obra-prima do Aleijadinho, um dos maiores artistas do barroco mineiro. São consideradas igrejas confortáveis que te abraçam. Mas por que são chamadas desse jeito? Porque no barroco europeu, as igrejas barrocas são enormes, com detalhes perfeitos, que causam respeito e espanto, por serem exageradamente bonitas. Já no barroco mineiro, as igrejas são menores, causando a impressão de algo confortável. O interior da igreja de Madrid de Santo Antônio, em Tiradentes, não poderá ser fotografado ou filmado por conta de sua decoração a ouro, onde 60% do minério foi roubado. Antônio Francisco de Lisboa, mais conhecido pelo nome de Aleijadinho, foi um grande escultor e pintor do século XVIII. Filho de uma escrava e de um português, nasceu em Vila Rica, atualmente chamado de Ouro Preto, em Minas Gerais. Não se sabe ao certo quando ele nasceu, porém a maioria diz que ele nasceu em 1738 e morreu em 1814. Quando ele tinha 40 anos, começou a desenvolver uma doença degenerativa nas articulações, porém a gente não tem dados específicos da doença, então a gente não sabia do que ele sofreu. Seu estilo era barroco, um movimento artístico que influenciou várias áreas de entretenimento, como a arte, a música e a dança. Seus trabalhos eram muito exagerados, assim suas igrejas chamavam muita atenção. Em suas esculturas ele utilizava pedra-sabão e madeira, que é a pedra-sabão, é uma matéria-prima brasileira. E duas das suas obras mais marcantes foram a Igreja de São Francisco de Assis e os Doze Profetas, junto do Santuário de Bom Jesus de Matosinho. Ele é considerado o artista plástico mais importante do barroco mineiro. Vitor Seulindo, nos fale sobre o rompimento da barragem e das questões da Samarco. Beijo, me liga. O rompimento da barragem, denominado Fundão da Samarco, na cidade de Mariana, Minas Gerais, ocasionou uma grande enxurrada de lamas com metais, que caiu sobre as margens do Rio Doce, atingindo cerca de 152 cidades, atravessando o estado do Espírito Santo e chegando no mar através do desaguamento do Rio Doce. Apesar de terem opiniões divididas, muitos dizem que o rompimento da barragem pode ter causado a epidemia de febre amarela que ocorreu na região, pois com a lama cobrindo o Rio Doce, pode ter prejudicado a saúde dos animais e tornando eles mais vulneráveis à doença. Outros dizem que pelo fato da barragem ter sido rompida, as pessoas foram redirecionadas para locais perto da mata, onde se encontra o mosquito Hemagogos, uma das espécies do mosquito transmissor, gerando o surto. Muito obrigada pelas informações! Bom dia a todos e nos vemos na próxima edição! Música